Olá pessoal, olá família, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e eu trouxe hoje duas atividades bem legais para as crianças do primeiro ano. Uma de língua portuguesa e outra de matemática. Então gente, e língua portuguesa eu vou trabalhar hoje um poema muito lindo com vocês. E como a gente fala, escreve para a criança letras grandes, depois você vai fazer a leitura de frente para ela, com a voz bem alta, para que ela entenda tudo. E é sempre legal, pessoal, você decorar a atividade que você vai dar escrita. O texto que você vai trabalhar você decora, você traz alguns brinquedos, ilustra, porque aí fica mais chamativo para a criança. E fica mais legal ainda se você fizer com os desenhos dela. Pede para ela desenhar e você cola, você coloca na mesa, tá? Então vamos começar? Você vai ler para ela. O vestido de Laura, Cecília Meireles. O vestido de Laura é de três babados, todos bordados. O primeiro, todinho, todinho de flores, de muitas cores. No segundo, apenas borboletas voando num fino bando. O terceiro, estrelas, estrelas de renda, talvez de lenda. O vestido de Laura, vamos ver agora, sem mais demora. Que estrelas passam, borboletas, flores perdem as cores. Se não formos depressa, acabou-se o vestido todo bordado e florido. Aí, depois que você leu, a atividade pede três rimas, três palavras. Então você vai procurar. Está pedindo vestido, flores e babados. Você vai procurar aqui. Eu já fiz, né? Já deixei pronto aqui para vocês. E olha só, a criança vai fazer uma descoberta bem legal. Vestido rima com colorido. Eu até pintei aqui, para elas observarem. Ido, ido. É uma descoberta bem interessante para a criança. Para a gente parece muito simples, né? Agora aqui, flores, cores. Es, es. E a outra palavra, babados, bordados. Está vendo? E você vai explorar isso com ela. Tem mais rimas aqui para vocês procurarem também, tá? E a outra atividade, gente, é bem legal, de matemática. Que é o soma 10. Eu fiz, imprimi, colei num papelão. Vocês podem estar fazendo diretamente no papelão. Aí vocês vão cortar os quadradinhos. E você vai ter o jogo. Só que presta atenção, que é de 1 a 9. Mas o número 5, ele repete. Só o número 5 você vai fazer duas vezes, tá? Aí depois que você cortar, né? Você já vai ter o joguinho pronto. Você vai ter os quadradinhos. Você vai colocá-los todos virados para baixo. E é como o jogo da memória. Você tem direito a tirar duas cartas, que tem que somar 10. Tá? Então vocês vão decidir quem vai começar. Então tudo bem. Eu começo. Eu vou virar duas cartas. Uma. Duas. Olha só que sorte. Sete. Mais três. Dez. Então eu fico com essas duas cartas. O próximo vai fazer a mesma coisa. Ele vai tirar duas cartas. Se não conseguir somar 10, ele volta as cartas aqui. Vai ganhar quem conseguir tirar todas as cartas. Ou melhor, quem conseguir tirar a maioria das cartas, tá? Faça com seus filhos. É bem simples. Ele vai ver todas as possibilidades de soma com a quantidade 10. Mas se a criança ainda não consegue fazer esse cálculo mental, você pode usar alguns objetos. Olha, tampinhas, papelzinho cortado, bolinha de papel, tá? Para ele, a hora que ele retirar o número, ele pode fazer a soma para ver se chegou no 10 ou não. Tá bom? Gente, muito obrigada. Essas foram as duas dicas para vocês de hoje. Não se esqueçam. Continuem em casa. Lavem as mãos. Cuidem bem da higiene, tá? Se tiver que sair, máscara, que eu acho que logo, logo a gente vai estar de volta, tá? Com saúde e a gente vai se encontrar em breve, tá bom? Obrigada, pessoal.